O deputado Mário Feitosa, a reforma política sai mesmo? Qual o seu plebiscito? Eu acho que é o objetivo maior do parlamento brasileiro. Acho que já está cansado o sistema atual. Nós temos que fazer mudanças sobre o problema da coligação, financiamento de campanha, o tipo, se é distrital, distrital misto, como é que vai ser. Nós temos que discutir, já estamos discutindo, tem comissão especializada para poder analisar esse assunto. É uma urgência. O sistema hoje desgasta o parlamento, desgasta o político. Você fica assim, tendo que dar satisfação o tempo todo ao povo. E acontece isso aí, o vento na rua, as manifestações. E nós vamos fazer a nossa parte. Nós, os políticos, os processos que passarem pela Câmara, que entenderem que forem bons, como o povo está gritando, que forem bons, que o povo entender que educação, saúde, transporte coletivo e processos que estejam lá como o fator previdenciário, como a PEC 300, assim como nós derrubamos a PEC 37. Ou seja, o Congresso não vai ficar mais preso ao Executivo. Nós queremos libertação, liberdade. Nós também vamos para a rua. Os deputados também querem manifestação. Eu vou levantar essa minha bandeira. Deputado, o senhor acha que é o governo que estava segurando o Congresso para trabalhar isso? Mas sempre segura. Não tem emenda para poder atender os prefeitos. A gente não pode atender em nada. Nenhum investimento, nem turismo, nem integração. É o tempo todo adiando, adiando, adiando. E querendo que eu vote favorável a tudo que o Congresso manda, a todas as medidas provisórias, bloqueio todos os projetos que estão sendo votados na Câmara, eu ficar sempre submisso à medida provisória. Eu sou empresário, pela primeira vez, estou sendo político. E realmente a gente fica lá numa situação de fracasso completamente liquidado para ficar na Câmara manietado, esperando para o Congresso, que o Executivo seja mandado pelo Congresso.